emissoras do rádio. Massa FM, duas da manhã em um minuto. Problemas não são obstáculos suficientes pra paralisar você. A cada aprendizado, maturidade e evolução. Pra curtir, namorar, se divertir. O tempo conta pra você fazer dar certo. Não existe fórmula mágica pro sucesso. A minha rádio é massa. Que alegria na minha madrugada. Companhia da massa. Danilo Kixaba no ar à sua disposição por mais horas nesse dia maravilhoso que está começando agora. Tomara que suas perspectivas sejam ótimas. Vamos lá, eu toço por você, você tosse por mim e todo mundo faz. Isso aqui dá certo. O rádio bom é aquele que aproxima as pessoas e a massa faz o maior esforço para estar ao seu lado em todos os momentos. E olha, de vez em quando é bom a brincadeirinha ficar um pouquinho mais quente, cê não acha? Tranquilo na manha, sossegado, você com fone de ouvido, ou então em um volume que não atrapalhe, né? Que não atrapalhe aí o seu trabalho, a sua atividade, ou então a sua privacidade. E da mesma forma que você pode ouvir de uma maneira discreta, cê pode participar também de uma forma super saudável, maravilhosa e íntima. Duas da manhã, pronto, todo mundo na manha. Quem já tinha que conseguir o esquema, já conseguiu. Quem queria derrubar alguém no papo já, sabe se vai dar ou se não vai dar. É ruim quando bate na trava e não rola nada, né? Eu sei como é que é, já aconteceu muito isso. Mas a gente vai tentando, 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 né? Brincando, brincando, você sabe que aconteceu com o cachorro, né? Perdoa ninguém. Mas olha, gente, esse dia novo merece a nossa saudação, obrigado por você tá aqui com a gente, já anota o WhatsApp da Massa pra você que não tem, tá ouvindo pela primeira vez o Companhia da Massa nos quatro cantos do Brasil, WhatsApp é onze três cinco zero nove nove dois nove zero, atenção, onze três cinco zero nove nove dois nove zero. E como é um tema um pouco mais delicado, um pouco mais íntimo, um pouco mais assim, digamos, próximo da da vida afetiva, se você quiser trocar o seu nome, colocar um apelido, a gente não vai derrubar aí o teu esquema não, não, você manda um áudio tranquilo, não precisa falar o seu nome, então você pode inventar o nome de outra pessoa que a gente não vai, né? De forma alguma expor você de maneira inadequada. Mas vamos lá pro tema de hoje, é o seguinte, o segundo tema agora do Companhia da Massa, você sabe que na excitação, no momento que vai e volta, é bom demais, né? É bom demais, não fica parado, faz que vai e volta. Como era gostoso. Esperando novidades. É o seguinte, você sabe que no meio dessa história de relação íntima, né? A troca afetiva que ninguém aqui é criança, todo mundo que sabe o que a gente tá falando. É muito comum na excitação que você peça pra mulher pro cara xingar, né? Ai. Dependendo da tara xinga, tá? É de corno mesmo. Que chama de corno? Nem essa. Deus o livre, né? Uepa! Tem gente que gosta, é o famoso cu clode. Mas a mulher geralmente pede pra chamar, né? De nomes assim, um pouco depreciativos, né? É, você sabe que ela gosta, me chama de... Você sabe como é que é. Tu é safado mesmo, né, velho? Ela pede, você vai fazer o quê? Não vai chamar? Pois então. Tem gente também que estranha, né? Quando você vai pra ofensa, pro xingamento, eu acho que tem que ter uma intimidade, uma cumplicidade, um contexto ali que você sabe que pode, né? E geralmente a mulher que tem que dar essa iniciativa, me chama disso, e cê vai lá e chama. Cê é de faca, de linda e foca, ela quiser que chame, cê chama. Pois então, né? Não é só o xingamento que excita, é a intimidade, a cumplicidade, principalmente o inusitado, diferente, o proibido, que é o que a imaginação faz com que a excitação aumente. Mas também, esse xingamento pode, pode servir, por exemplo, pra você falar do seu histórico sexual, quem sabe? Contar o que você foi na vida antes. O terapeuta sexual, André Almeida, fala que esse fetiche de você ficar ali falando, ah, me chama de vagabunda, me chama de piranha, me chama de corno, me chama de 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 vadio, enfim. Esse, esse, digamos assim, esse comportamento, que eu acho que não é, não é, é, de forma alguma prejudicial, é um comportamento saudável, se ambos tiverem maturidade de entender que aquilo é uma brincadeira, ou se não for brincadeira, mas que aquilo ali faz parte de um de um estímulo pra melhorar as coisas ali no meio do 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 entendeu? Do procedimento, no meio do disciplinamento. Como eu estava falando, o terapeuta sexual, André Almeida, fala que esse fetiche se chama narratofilia, atenção, mais um termo pra você aprender. Narratofilia, quando a mulher pede pra chamar ela de vagabunda, quando o homem pede pra chamar ele de de manso. Essa coisa do xingamento na hora do amor, que é muito comum, muito normal, não somente nos filmes eróticos adultos, como também na rotina dos casais, da vida, né? Comum, da vida rotineira. Chama-se esse, esse tipo de comunicação no amor de narratofilia. É gostoso demais, tanto falar bobagem quanto ficar xingando, eu acho bom. Não ser xingado, obviamente. Dar uma xingada é bom. Excita. E de acordo até com o nosso especialista aqui, né? A dinâmica de dominação também coloca que o parceiro sinta muito prazer. Aí vem o nosso questionamento, que é tão importante pra essa hora da manhã. O Companhia da Massa pergunta pra você, na boa, com tranquilidade, com maturidade, pra você se soltar, se permitir, trocar ideia, conhecer a visão do outro. Qual é o tipo de safadeza? Qual é o tipo de, de, sabe, de palavra picante, assim, de, como você gosta de ser chamado? O que te excita pra ouvir? Ai! Qual é o tipo de palavra que tira você do sério? Hum? Ai! É bom, não é, hein? Tem gente que gosta de ser carinhoso, chamado de papaizinho, de mamãezinho. Delícia! Tem gente que gosta de falar, ai, cadê? Delícia! Cadê o meu tesão? Delícia! Pucu Pucu, neném! Delícia! Então, desculpa, dá pra maçã, pra vaca, vagabunda, piranha, aí vai pra biscate, aí vai pra ofensa. O mais comum é esse da ofensa. E nos vídeos que a gente vê no compartilhamento por aí dos sites, né, de conteúdo adulto, a gente vê esse xingamento quando o cara é passivo manso, né? Quando ele gosta de, eu não sei, de participar de festas que tem lá a famosa troca de casal. Então é isso. Você gosta de ouvir safadeza? Quais são os tipos? Lógico, a gente não pode aqui no rádio, né, escrachar geral. Fala as que são possíveis pra gente veicular num meio de rádio difusão, entendeu? Aqui não é bagunça total. Você pode se soltar, mas num ambiente saudável, maduro, pra que todo mundo se divirta numa boa, tá? E tem um fetiche que cê gostaria de realizar assim, além da fala, e que avança essa coisa do xingamento, e tem uma experiência de prazer que cê, né, quer compartilhar e tal, tá liberado. As próximas horas aqui do Companhia da Massa se terão dedicadas pra você e pras coisas gostosas dessa vida que merecem ser praticadas. Combinado? Onze três cinco zero nove nove dois nove zero. Atenção, onze três cinco zero nove nove dois nove zero. Fique livre aqui, se solte, a partir de agora, no Companhia da Massa. Massa FM. Companhia da Massa. Sabe uma que é boa? Fala que é teu macho, fala que é teu macho. Ah! Que saudade! Ah! Ah! Fala que é teu macho, fala que é teu macho. Ah! 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 Ah!